Olá pessoas, oi, meu plano de voo, isso vai ficar muito bom, sim, bem, bom dia, bom dia, olha o pezinho de louro, é bom para botar no feijão, eu vou subindo aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui é muito íngreme, por isso não dá para eu plantar nada lá em cima, mas já plantei bastante coisa, mas eu não, a gente não fica direto aqui, então nunca nasce, né, porque tinha que estar molhando ou aguando, como falam, e aí a gente não tem tempo, enquanto estamos aqui até dá, né, mas olha só, esse aqui é um pezinho de hortência, na hora franca que deu, aí a gente tem que ir subindo isso aqui, gente, olha, é bastante íngreme, quando eu estou aqui até dá para a gente molhar, mas, né, está roçadinho, ó, opa, quase que eu caio, bom, aqui, batamarzinho, em cima da pedra, é ruim para filmar, assim, gente, caminhando desse jeito, olha aí, ó, o nosso pé de acerola ali, ó, a gente já deu bastante acerola em outros vídeos, vocês já viram, né, aqui é um pé de, esse aqui é, esse é o limão tahiti, aquele outrozinho ali, ó, que os grilos não deixam em paz, ó, isso é para ser Laranja Bahia, já está em mais de ano, ó, os grilos não deixam ele prosperar, e esse aqui grandezinho aqui, ó, é Laranja Bahia também, esse aqui nós pagamos muito baratinho, ele já está há uns três anos aqui, ele veio só no filetezinho, ele estava mais acabado do que aquele de lá, ó, tinha só uma hastezinha mesmo, estava bem acabado, aí, o cara da floricultura nem queria vender, disse, não, não, deixa que eu levo ele, né, porque pagamos dez reais nele, e ele é enxertado, agora, está começando dar esse fruto, mas me diz, isso aqui, é limão, ou é Laranja Bahia, olha só, eu vou deixar crescer esses frutos, né, tem bastantinho já, depois de tantos anos, ele resolveu frutificar, olha aqui, ó, o formato que ele tem, tipo uma perinha, parece uma pera, né, ó, não é arredondado aqui, em cima, igual a banana, igual ao limão, né, tem outro, tem bastante, mas são bem pequenininhos, e estão bem sujinhos, assim, eu coloquei embaixo deles, aqui, ó, aqui, é cinza, né, peguei cinza de churrasqueira, lógico, sem, é que eu queimei, queimei folhas e coisa na churrasqueira, pra fazer essa cinza, né, coloquei nesse aqui também, lá no, no pequenininho lá atrás, aquele também, e tenho colocado isso, essa cinza, que não pode ser daquela que se assa o churrasco, né, porque senão, ela vem salgada, porque sempre cai sal e tempero e tal, daí não dá nada, né, e um pezinho de tangerina, ou mexerica, que ela bem, sem vergonha, bem fedida mesmo, nosso pé de sisal, né, esse é um pé de sisal, gente, mas aqui pra baixo, bem próximo ao valo, ó, temos as espadas, né, espadas e o antúrio, né, antúrio, que chama isso, dá essa flor bonitinha aí, aqui pra frente, que o pessoal já me falou, que é lírio do, lírio da Amazônia, né, dão as flores azuis, esse nosso dá azul, tem uns que dão flores brancas também, né, isso aqui, pessoal, quando eu comprei, essa, esse imóvel, isso aqui era só capim, 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 hoje, de tanto eu roçar, tá começando a crescer a grama, né, porque o vizinho do lado direito ali, ele plantou grama no terreno dele, e ela foi se alastrando pra cá, e os passarinhos devem trazer também alguma sementinha, alguma coisa, esse aqui é outro pé de sisal, gente, olha só, e eu cortei ele ali embaixo ontem, porque ele tava muito aberto, muito grande, né, e a minha ideia é tirar ele daqui, tá, porque ele vai ficar muito grandão, então, note como tem pedras ali, ó, amontoadas, esse aqui é um pé de ameixa, no canal, nós temos vídeos onde eu mostro ameixa aí também, com o fruto, no caso, né, esse daqui é banana artesanal, deixa eu me apoiar aqui, um pouco, me apoiar aqui, e mostrar ela aqui, gente, ó, isso é banana artesanal, ó, chama-se artesanal, banana de jardim, né, quanto ao pé de sisal, né, olha o tamanho que dá, é gigante, né, então, por isso, eu quero a dona Rose lá embaixo, a minha Rose, por isso eu vou tirar esse daqui, ó, eu não vou deixar ele aqui, porque ele fica muito grandão, ele se agiganta demais, tá vendo esse tronco aqui, esse aqui é um pé de João Bolão, esse é outro pé de João Bolão, e aqui, ó, se você observar, parece que foi trabalhado, olha que bonito isso aqui, né, que parece que foi trabalhado, ó, foram feitas escadinhas, parece que foi trabalhado, né, pois é, foi mesmo, aqui eu já tinha feito canteiros, com, e plantei aqui, é, aipinha, ou a mandioca, como queiram, plantei, eu e a Rose, né, na verdade, nós plantamos aqui também, feijão de vara, feijão de vara, ou de corda, como a turma chama aí, nós, nós colhemos alguma coisa, aipim, não deu nada, porque precisa molhar muito, né, gente, como eu falei, nós não estamos sempre aqui, aqui nesse montinho, nesse e nesse, já foi plantado, batata doce, também, colhemos muito, muito mixaria, muito pouquinho, e aqui, ó, isso aqui é um pé de, João Bolão, ou, azeitona preta, como chamam lá, no Nordeste Brasileiro, né, e lá na frente, opa, um céu azul, que lindo, bonito, filmar esse terreno, qual é o tamanho desse bicho, aqui tem, oitocentos, setenta e seis metros quadrados, oitocentos e setenta e seis, metros, quase novecentos metros quadrados, né, não tão quadrados, eu acho que mais íngreme, do que quadrados, ó, 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 aí umas árvores que, andaram caindo, daí eu corto, elas secam, né, e aí eu, eu cortei elas ali, de vez, para não tombar lá, para o lado do vizinho também, e para deixar mais limpo aqui, isso vai apodrecer aqui, né, na natureza, né, subir um pouquinho mais, vou mostrar uma coisa, eu plantei, um pé de banana, aqui, ó, nesse cantinho, por mais aqui em cima, por mais aqui em cima, por que em cima, bom, gente, porque eu tenho receio de plantar muito lá para baixo, aqui em cima é igual dá receio, mas eu só posso plantar pouca coisa, né, assim, de banana, porque vocês sabem que a banana não dá, ela dá uma, uma toixa e não dá muita raiz profunda e tal, então ela pode cair e desbarrancar inclusive, né, aqui tem chovido toda noite, tem dado dias lindos, muito bonitos, e à noite chuva, uma chuva relativamente forte até, mas na noite passada não choveu, como nós estamos aqui, então, eu trouxe um pouco de água, não é muita, mas eu trouxe um pouco, até tardinha trago mais um pouco, e vou regando ele, olha só, e sobe, né gente, só sobe, vamos para frente, falei de grama, né, olha aqui, está se alastrando, por todo, toda a parte do terreno, né, então ele é isso, aqui um valo, de contenção, porque quando chove demais, vem muita água para cá, então todos desviam a água para o lado de lá, né, e eu também, lógico, e essa é a visão que eu tenho aqui de cima, olha, se não fosse essas árvores ali, daria para ver bem o mar, né, daria uma visão bacana do mar, mas também é muito lindo ver, isso, essa natureza bonita de Deus, né, olha o mar lá, quer ver gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar, uma embarcação ali, legal, talvez um dia, o vizinho construa aí, ali tem uma vegetação que não é nativa do Brasil, ela pode ser derrubada a qualquer momento, quem sabe eles mexam, coisa que eu não pretendo fazer, menos ainda porque é no terreno dos outros, aqui gente, como desse água ali, está vendo esse, esse valo aqui, fala aí Marcelino, levada, uma levada, essa árvore aqui caiu, fina, estranho, porque ela não tem galhos, caiu, fica aí amiga, ali de cima, isso tudo é morro, tá, tem um morro grande aqui, atrás desse morro aí, é bombas, praia de bombas, então vem muita água de lá, ela desce, acaba caindo aqui, e vem pra cá, então daqui, ela vai pra lá, e o vizinho de lá também leva pra lá, e eu tenho esse valo aqui também, na mesma condição no caso, né, a minha Rose lá embaixo, desculpe a respiração ofegante, mas a subida é grande, ó, lá vem minha Rose, ela não gosta de vir aqui, porque os mosquitos atacam, mas hoje não tem tanto não, ó, esse João Bolão, ele costuma cair muito, é, a galhada deles, né, quem, quem tem, sabe disso, ontem mesmo, eu estava roçando aqui, quando eu acabei de roçar aqui em cima, eu desci com a roçadeira, né, a extensão, e, cheguei lá embaixo, eu tinha um galho desse caído, tive que retirar ele, por falar em galhada, entre a galhada aqui, olha só, eu vejo mais um pedacinho do mar, olha lá, ó, espero que consigam ver também, ó, é o mar, esse azul ali no fundo, é o marzão de Deus, glória ao Senhor, né, pois é, e tem gente que não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, é, é, é muito bonito isso aqui, Gilmar, se fosse plano isso aí, cara, se fosse plano esse terreno, e eu não reclamo por ele ser assim, dou glória a Deus, por eu ter conseguido comprar, foi um, um trabalho, para conseguir comprar, para conseguir pagar, mas, não me arrependo, não reclamo dele ser íngreme desse jeito, só dou glórias a Deus, né, é, mas se fosse plano, ah, com certeza, gente, isso aqui, a gente teria, uma variedade grande de coisas plantadas aqui, para consumo próprio, né, claro, porque, daí eu poderia, é, arrumar um jeito de irrigar, porque alguém pode me perguntar, Gilmar, quando tu não estás aí, por que que tu não faz uma forma de aguar e tal, não tenho de onde puxar água natural, tá, então, eu teria que usar a água tratada, pela, companhia de água aqui, e aí o custo é muito elevado, e eu acho que o desperdício também, porque a água tratada é para o ser humano, né, beber, e, aí então, é, seria um desperdício, eu acho, né, vamos descer, pessoal, então, vamos nessa, vamos para casa, Gilmar, na tua casa, opa, esse telhado aí, esse telhado aí, do lado esquerdo ali, eu tenho, um vizinho que, ele é argentino, é uma, são dois pavimentos ali, é, ele fica em cima, e embaixo, ele tem dois apartamentos, que ele aluga, na temporada, né, e do lado direito, tenho, um vizinho que trabalha, com artesanato de gesso, olha aqui, os degrauzinhos, isso foi tudo plantado, gente, já, agora, a grama está começando, a tomar conta, né, pessoas, um abraço a todos, queiram bem, que não custa nada, até o próximo vídeo, né, espero que tenham gostado desse, deixa um like, para ajudar o canal, né, quiser compartilhar, melhor ainda, ajuda muito, muito, muito o canal, né, um pouco das nossas variedades, de mar, precisava, fazer umas escadinhas melhores, aqui, é, talvez, bom gente, abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, beleza, tem beijo bem, beijo, ó, o bem está lá, e aí . . .